Papa negão? É africano, pô. Não vai funcionar. Cara, na boa. Assim, de verdade. Assim, sério. Você que segue esta merda aqui, você não tem vergonha na tua cara? Você não se sente nem um pouco envergonhado na hora que você vai dormir? Na hora que você vai tomar banho e você olha no espelho do banheiro, você fala, porra, eu sigo o Ítalo, cara. Eu sou um bosta. Eu sou um loser. Eu sigo o Ítalo, cara. Que lixo que eu me tornei. Eu sigo o Ítalo. Eu sou um cadáver moral e intelectual. Sério, eu acho que você deveria fazer um pouquinho de auto-reflexão antes de seguir essa merda. Vamos lá. Vocês viram essa frase dele? Super cristã, né? Pior que não dá nem pra qualificar o que esse filha da mãe é, senão ele me processa. Mas só vou falar uma coisa pra vocês. Sabe o Charles Darwin? Então. Ele está ardendo no inferno. Ele está ardendo no inferno pelas falsas doutrinas que ele ensinou. Porque a verdadeira doutrina é a seguinte. Nós temos 7 mil anos de idade e descendemos todos nós diretamente de Adão e Eva. O capo, o cardeal Negão descende de Adão e Eva. O japonês, o esquimó, o aborígine descende de Adão e Eva. Ou seja, o quão anticristão um racista tem que ser? Considerando que nós só temos 7 mil anos e todos nós descendemos de Adão e Eva. não xinguei ninguém de racista. Eu só falei que racistas estão errados porque nós temos só 7 mil anos de idade. Só isso que eu falei, tá bom? Para todos os efeitos jurídicos, tá? Muito bem.